Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo, vou tascar meu time aqui no Premier League para Libertadores Vamos lá, começar aqui pelo ataque No ataque será o Rony Fernandes do Bolívia Cavani do Boca Juniors Fernando Cardoso do Olímpia E agora aqui o meio de campo de Edina do Boca Juniors Bruno Sávio do Bolívia Richard Rios do Palmeiras Ramon Martínez do Olímpia E agora aqui o zagueiro que será o Nino do Fluminense Ferreira do Bolívia Marcos Rorros do Boca Juniors E agora aqui o goleiro que será o Espinola do Olímpia será o goleiro E o técnico será o Abel Ferreira do Palmeiras será o técnico E o capitão será o Rony Fernandes será o capitão Aí meu time ficou escado assim com Espinola no gol e na defesa de Nino, Marcos Rorros e Ferreira E o meio de campo de Medina, Ramon Martínez, Richard Rios e Bruno Sávio E no ataque de Cavani, Fernando Cardoso e Rony Fernandes de capitão E o técnico Abel Ferreira Esse foi meu time escalado para Libertadores no Prêmio League E aí você vai escalhar o seu time para Libertadores? Deixe uns comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que viram o vídeo aqui Obrigado a todos que inscritos no canal Gostou do conteúdo não inscrito? Inscreva-se no canal Deixe o like E até o próximo vídeo Fui!